Caramba, o soco é... Tá até cavando tudo aqui... É, eu acho que eu matei todos. Cheguei. Nossa, o portão fechou na minha cara. Ai, não pode. Caramba, o portão sozinho fechou na sua cara. Tá, valeu. De nada. Deve ter gente lá na frente, né? Olha ali. Foi pro mato aí. Ops. Ops. Tá certo. E... Vem, irmão. Tras a árvore ali. Tras a árvore ali. Tô procurando aqui. Aqui vai ser difícil. Cadê? Alguém me viu. É, eu tô vendo um tiro bem aqui na minha frente. Achei o cara. Matei um. Matei o outro. Tem gente lá na fogueira? Não, né? Ah, tem. Deixa eu ver. Ali, andando. Vou morrer. Matei o outro. Tem um monte. Ih, caramba, sai correto. Tem três aqui. Agora tem dois. Ah, por que a gente não liberou esse pau daí? Eu acho que não tem como. Mataram. Matei o outro. Matou. Morreu. É, você tá vendo algum inimigo aí? Até agora não. Mas tô me movendo com cautela. Não tô mais avançando que nem japonês. Como fazemos. O piloto vai tá nessa casinha aqui, né? É. Vai ter um ataque aí. Cheio de snipe. Um monte de inimigo. Vai chegar. É. Que que meu PC travou aqui. É bem na frente. Tá aqui. Ele tá atrás da árvore. Pra mim. Consegue pegar ele? Consegue pegar ele? Não. É. Nossa casa que eu devo tirar a senoria dele, ó. Caraca. Ele tá morrendo mesmo? Você tá me tirando, não é? Não. Ó, o snap dele, ó. Matou ele? Não. Você não tem ideia de que eu estou feliz de ver você. Eu estava tão nervoso. Eu pensava que era os alemães que voltaram. Cadê o cara? O Shun está me sorrindo no último. Agora, por favor. Me sai daqui. Vai ali pra montanha. Anota aqui. Ele quase matou ele, ó. Olha a arma do vagabundo. Quer ver quem vai dar um stime nele, ó? Agora. Quer ver quem vai dar um stime nele, ó? Caraca. Agora. E agora? Ele tá seguindo quem? Eu ou você? Eu acho que você. Deixa eu mandar o cara dar uma parada aqui. É, ele tá me seguindo mesmo. Vamos ver. Aqui eu acho que vai ter. Tô aqui protegendo o meliante. Tá limpo? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito inimigos. Tem atrás também, né? Tem atrás também. O cara que vai ficar parado. O cara vai ficar parado. Mano, o vagabundo tá me seguindo. Fica parado aí, ô otário. Como é que vai sobreviver nesse pau aí, velho, cheio de inimigo? Acho que tá limpo. Acho que o cara tá parado ali. Deixa ele ali. Vai entender. É, ele não obedece não. Pronto, ele tá me seguindo aqui. Um já foi, mas o resto não sou de outra, né? FG-42 é um escudo. FG-42 é um escudo. Tá, arma saiu da minha mão. Como é que eu vou, eu vou morrer, eu vou morrer. FG-42 é um escudo. Não sei que cada metralhadora é mó tua carinha. Morri. Um bichinho falando, ah, they're fire! E tá lá parado, vai morrer. Falei? Bicho burro? Não é um morre então, vai. E tá lá parado, né? O cara acha que é a prova de bala? O cara acha que é a prova de bala? O cara acha que é, é a prova de bala? Tipo?